Olá galera, meu nome é Edvaldo e vamos para mais um vídeo tutorial Pessoal então vou tentar resolver um caso de um amigo meu que acessa meu canal no youtube e no meu blog estou tentando ajudar ele inclusive até fiz um vídeo anterior duas planilhas preenchidas por um único formulário que eu postei os vídeos e disponibilizei no meu blog para baixar a mesma planilha como todos sabem é a mesma planilha que eu utilizo para gravar os vídeos eu disponibilizo depois então tinha feito esse vídeo para ele com um único formulário ele preenche em uma planilha geral e consegui alocar os dados os dados aqui né beleza daí ele é então esse vídeo aqui eu gravei para ele certo duas planilhas preenchidas por um único formulário até peço desculpa aí tá pessoal não só para ele mas deixa eu até deletar isso aqui não só para ele mas né para o pessoal aí que acessa o meu canal aí né e o meu blog aí pessoal seguinte eu vou atendendo de acordo com o que eu tenho tempo aqui tá aqui até mesmo porque eu não tenho muito tempo trabalho né trabalho também certo pessoal aí pratico alguns esportes aí né pode ver aqui ó eu aqui ó né eu e meus meus camaradas aí não eu aqui ó quase um faixa branca aí né do jiu-jitsu beleza então é isso aí beleza só um minutinho pessoal deixa eu resolver aqui um negócio aqui galera então voltando aí né desculpa aí certo tinha gente me chamando ali beleza então então até peço desculpa aí tá pessoal vou atendendo aí né de acordo com o que vai né vamos tentar ajudar ele aí vamos aí se não for isso daí né vou é bom que a gente vai aprendendo entendeu com essas com essas dúvidas aí né com essa desculpa aí pessoal com as dúvidas de outras pessoas a gente acaba né aprendendo mais aí coisas novas né interessante que a gente pode estar usando aí no futuro aí né então vamos lá então vamos ver aqui né bom dia meu caro amigo gostei muito do que você respondeu né gostei muito do que você respondeu foi uma bela explicação mas eu não mas eu não bem claro não fui bem claro no que eu queria vou tentar explicar melhor conforme abaixo formulário único nome pá beleza se dá tal tal daí ele tem lá as planilhas dele lá né certo vamos ver o que eu desejo depois de inserir os dados no formulário é quando for salvar ou mesmo deveria salvar os dados na planilha geral e também na planilha correspondente ao usuário para que isso ocorra sei que tenho que ter uma função if né fazendo a segunda pergunta se o nome for igual a carlos a cidade for igual a salvador insira os dados na planilha geral e na planilha carlos se não for né se não for né se o nome for igual a joão e a cidade for igual a salvador insira os dados na planilha geral e na planilha joão se o nome for igual a pedro e na cidade beleza insira os dados na planilha deixa eu ver o que que será observação de novo observação de novo no formulário só terá os seguintes campos nome, cidade e ligação bom tem isso aqui para nós e o botão gravar né caso não tenha sido mais claro eu me informo seu telefone para que eu possa te ligar para te informar mais claro pessoal me desculpa aí ó mas telefone aqui eu não passo tá até mesmo porque se quiser entrar em contato comigo aí é por e-mail acho que eu até disponibilizei aí um e-mail meu aí né num dos vídeos meus aí procura aí tá ok mas eu não passo telefone tá ok pessoal até menos porque eu não tenho horário eu trabalho à noite certo como falei para vocês faço prática de alguns esportes aí né e eu não tenho muito tempo entendeu então é como eu não tenho horário assim muito né se eu passar o telefone aí eu vou eu vou tá não vou tá conseguindo vai me atrapalhar isso daí então me desculpa aí mas telefone eu não passo tá pessoal desde já meu muito obrigado em tempo exemplo que fez foi muito bom mas eu teria de fazer mudança mais simples seria criar um formulário que escolhesse o nome referente da determinada planilha ah entendi então ele quer uma planilha pessoal desculpa aí que eu tô tentando aqui entendi então ele quer escolher deixa eu ir abrindo aqui ó na hora de salvar ele quer que escolha a planilha aqui referente aos nomes entendi vou ver isso aqui certo vou abrir aqui deixa eu terminar de ler aqui então então por exemplo o que você fez foi muito bom mas eu teria de fazer manualmente ou mais ou mais simples seria criar um formulário que escolhesse o nome referente a determinada planilha que escolher veja se este exemplo está certo será é mais ou menos esse daqui mas acho que não dá eu tenho que criar uma variável entendi é mais ou menos isso né pessoal não não se não não muito obrigado entendi acho que ele quer deixa eu ver aqui beleza criar um formulário escolher esse nome para o investimento investimento beleza parte 3 até peguei outro e-mail e me cobrou aqui né boa noite meu caro amigo me desculpe por estar me abusando imagine pessoal ninguém qualquer dúvida que você estiver eu mesmo falo entendeu é pode perguntar não tem problema nenhum deixa os comentários aí independente se o comentário for positivo ou negativo né é as críticas aí também serve né para a gente tá melhorando aí né até inclusive aí esses dias me corrigiram aí né que eu tinha usado eu tinha usado acho que isso aqui né aquele comercial lá e eu sem querer ali né acabei falando cifrão né mas até peço desculpa aí tá pessoal às vezes eu fico meio nervoso aqui né é mas é isso aí então essas que essas é muito bom esses comentários aí que vocês me perguntem mesmo só que vocês vão ter que ter paciência porque não vou poder resolver na hora entendeu dentro das possibilidades minha aí né dentro do meu tempo eu respondo vocês né jamais deixo de responder até em caminho aí né falou pessoal aguarda aí em breve vou tá igual fazia que ele tá pedindo isso daqui pra mim mas tinha mais gente na frente e tal e eu como disse pra vocês o tempo pra mim é muito curto tá pessoal então tento fazer o possível mas eu gostaria que você já resolvesse aquele meu probleminha cujo tem que vir no outro e-mail sei que tenho que usar uma função ICS mas não sei como usar me ajude por favor bom sobre essa função ICS que eu já falei mas eu posso depois dar um exemplo né beleza então vou fechar isso aqui até vou deixar isso aqui vai que beleza então aqui vamos lá então então abri meu excel aqui certo vou vir aqui em arquivos vamos tentar resolver aí o caso dele aí vamos aprender mais alguma coisa interessante aqui salvar como certo vou dar um nome aqui pessoal né deixa eu ver se tá com o volume aqui beleza se não fica gravando o vídeo aqui beleza então vou aqui certo eu vou colocar aqui na minha hora do trabalho vou dar um nome aqui selecionar 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 planilha selecionar planilha pelo combo combo box certo então vamos lá então selecionar a planilha pelo combo box vamos começar vou dar um nome para isso aqui tá para não ficar repetitivo lá né então vamos lá então selecionar planilha pelo combo box tá na minha área de trabalho vou habilitar aqui como pasta de trabalho para macro né para macro certo salvar lá né dar um nome aqui certo selecionar planilha 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 combo 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 box certo belezinha então isso aqui só pode ser que dê mais um vídeo aí beleza então tem aqui as minhas abas certo então quero que ele faça o seguinte pra mim Aqui na minha guia desenvolvedor Certo, vou visual basic Certo, vou inserir aqui já um formulário Vou inserir aqui já um módulo Certo Vou voltar aqui na minha planilha aqui Já vou colocar meio rápido aqui, tá pessoal Pra não ficar muito Né, não dar muitos vídeos aí Vamos lá então Então aqui eu vou vir aqui, vou inserir um botão Aqui, inserir aqui um efeito Aqui, né Vou vir aqui em Clip art aqui, né Aqui ele tá Distração, já tá todos aqui Deixa eu procurar alguma coisa aqui Certo Vou baixar aqui, ó Todos Procurar alguma coisa aqui Vou procurar isso aqui Certo Criar um botão aqui pro nosso formulário já Posso até fechar aqui, tá vendo, ó pessoal Criar um botão aqui Vamos dar um efeito nele aqui, ó Né Aqui Dar um efeito nele aqui Certo Beleza Bom Volto aqui em desenvolvedor, em visual basic Certo Dá um nome pra esse formulário meu aqui Dá um nome de Cadastro, cadastro, certo Cadastro Da um nome de cadastro, cadastro Cadastro, cadastro, cadastro Cadastro Ensino Cadastro Cadastro Certo Aqui vou pôr Deixa eu ver Vou pôr o nome aqui o titulo aparecia em cima no formato vou pôr selecionar planilha 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 selecionar planilha pelo com combo box certo? então vamos lá então dei o nome aqui aqui no meu módulo aqui eu vou escrever uma macro aqui pra ele chamar o meu então vou pôr aqui sub só um minutinho pessoal me chamando aí, aguarda aí já retorna pessoal retomando então né, desculpa aí né então vamos aqui, certo? vou dar aqui um clique certo? pra abrir o nosso formulário lá, então vou pôr aqui ó cadastrar cadastrar. cadastrar cadastrar cadastrar. cadastrar. cadastrar cadastrar. 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 eu escolho que eudireTHE VIR keiner. tá lá, tá vendo pessoal? já tá funcionando aqui, beleza? então vamos lá então, vem aqui de novo, né? deixa eu aumentar aqui, certo? eu vou vir aqui, quer ver? então primeiramente eu vou fazer isso aqui, ó o que eu vou fazer? vou fazer um esquema aqui pra que ele possa ativar, selecionar a planilha pela combo box aqui então o que eu vou falar pra ele? vou inserir uma combo box aqui, ó pessoal, inserir uma combo box aqui, certo? combo box, colocar uma label aqui, escrever o seguinte aqui, selecionar planilha, certo? então tá aqui, né? selecionar planilha, beleza? então o que eu vou falar pra ele? eu tenho que fazer o seguinte, então vou lá, eu vou fazer o seguinte aqui, vou mudar aqui, ó dei um duplo clique aqui, ó pessoal, tá vendo o que eu fiz aqui, ó? deixa eu apagar isso aqui, ó então beleza, retomando aqui, né? então tava aqui, né? coloquei uma combo box aqui, certo? combo box aqui, né? combo box 1, nem vou mudar o nome aqui, tá pessoal? beleza, daí eu dei um duplo clique aqui no meu formulário, ele vem em clique aqui eu vou vir aqui, ó, vou colocar initialize aqui, ó, beleza? posso até apagar isso aqui, né? então, dentro desse aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou escrever uma variável aqui, vou falar pra ele aqui, ó vou falar pra ele aqui, ó é... private, sub, wizard, form, initialize... já vou escrever uma variável aqui, ó din, din, com o nome de plan, plan, certo? as... work... 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 chat... que é uma variável aqui, certo? aí eu vou falar pra ele aqui, ó for... for... e... certo? opa, desculpa só vou chamar minha... minha variável ali, plan, certo? aí eu falo pra ele aqui, win... at... active... active workbook, certo? ativo... ativo... work... work... furo... workbook, ponto... ponte... work... chat... work... chat... aqui ó esse terceiro aqui, esse daqui, esse quarto aqui, certo? beleza, pessoal, agora eu falo pra ele o seguinte aqui, Certo Agora eu tenho que adicionar Isso aqui A minha combo box Não mudei o nome Então está combo box 1 mesmo Beleza Então está aqui Vou fazer o seguinte Combo Box 1 Ponto Add Add item Add item Vou chamar a minha variável plan Plan Ponto Name Certo? Ponto name Certo? Aí como eu fiz aqui o for Eu tenho que fazer isso aqui Para ele aqui Está vendo se eu executar que ele vai dar erro Está vendo? Está faltando o nest aqui Está vendo? Então tem que falar para ele aqui Nest Plan Já está aqui Só que não está mudando ainda Está vendo? Mas já está aparecendo aqui Então tem que Vamos ver se deu certo Eu tenho que inserir Está vendo? Tem 1, 2, 3 Se eu chamar o meu celular aqui Tem 1, 2, 3 Se eu inserir mais aqui Olha lá Né? Ele tem que aparecer mais ali Ah lá Só falta eu ativar ele Para ele Ativar Que está aqui na Referente a combo box aqui Beleza? Então pelo que eu entendi Lá Isso aqui Independente dos nomes Lá que ele quer Ele vai ter que Se virar lá nos 30 Lá Eu vou passar com base No que ele está pedindo No que eu consegui interpretar Se não for isso A gente vai tentando aí Beleza? E se eu mudar aqui? Está funcionando também? Olha lá E Edivaldo Certo? Ele põe os nomes Lá, né? Isso aqui é só um exemplo Não é, pessoal? Olha lá Deixa eu mudar aqui Olha lá Certo? Tem que aparecer lá depois Só que vai aparecer Certo? Beleza Deixa eu ver se vai aparecer Olha lá, pessoal Está vendo? Agora o que eu quero que ele faça? Ele tem que mudar Não está mudando Só está aparecendo os nomes aqui Beleza Então dependente de Beleza Então deixa eu lá Deixa eu acertar isso aqui Para ele aparecer aqui Vou fazer o seguinte aqui Eu vou falar para ele aqui Como que eu vou fazer para ele aparecer? Então vou falar assim Vou colocar aqui um botão Aqui no meu formulário Aqui Certo? No meu formulário Aqui eu vou pôr esse botão Aqui Não, calma aí Vou fazer o seguinte Vou dar um duplo clique aqui Olha, pessoal Não tinha isso aqui, né? Então o que eu preciso falar? Eu preciso para ele deixar ativo Para mim Minha combo box aqui Entendeu? Né? Quando eu selecionar o nome lá Ele ativar a planilha lá Ele mudar para a planilha lá Então estou aqui no meu formulário Dei um duplo clique Na minha combo box aqui Aqui na minha combo box Eu vou fazer o seguinte aqui Vou falar para ele aqui Certo? Shits Shits Vou abrir aqui Combo box Combo Box Um Ponto Que é o nome da Natalane Aqui Vou pôr aqui Agora não vou pôr Ah, tem item não Vou pôr para ela List index List Aqui, ó Isso aqui, quer ver? Opa List index Certo? Mais 1 Fecho aqui Ponto Activate Certo? Será que está certo? Não, nada aqui Beleza Beleza Ah, pessoal Olha lá Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Ó Certinho Tá vendo? Olha, pessoal Legal Vou copiar isso aqui Certo? Certo Vocês entenderam, né? Pessoal Olha lá Tá vendo? Então seleciona aqui Ele está aqui Ele vai voltar Tá vendo que está mudando Aqui embaixo Aqui Beleza Beleza Certo? Olha lá Se inserir mais uma planilha aqui Mais uma planilha aqui Olha lá Se eu voltar aqui Ele já vai estar aqui Se eu alterar o nome aqui Ele vai estar aqui Beleza, pessoal? Então é isso aí Olha lá Tá aqui Beleza? Ah, tá Então agora Acho que isso daqui Acho que resolve o caso dele lá Com essa daqui Com aquele outro vídeo Que eu gravei lá Vai resolver Eu vou completar aqui Só para vocês verem Como vai funcionar Entendeu? Pelo que eu entendi Dele lá Isso aqui Nossa, pessoal Esqueço do tempo aqui Nossa, 22 já Pessoal É o seguinte Vai ficar para o vídeo Tutorial 2 aí, tá? Deu que eu vou estar Vou criar mais uma variável E como a gente já tinha feito Mais ou menos Como aquela que a gente tinha feito No vídeo Que eu expliquei para ele lá Que eu mostrei para vocês No começo Para salvar Lá Né? Então daí ele vai ativar De acordo com o que tiver selecionado Aqui O nome que ele selecionar Aqui Ele vai salvar Vai escolher a planilha Para salvar Entendeu? Acho que é isso Que ele quer lá Aí ele junta os dois Eu acho que é isso Eu acho que pelo que eu entendi Pelo que eu entendi dele Acho que é isso Certo, pessoal? Se não for também Estou aí também Para tentar outra coisa Aí Beleza? Então fica para o próximo vídeo Tutorial Vou colocar o nome Vou colocar o nome desse vídeo Selecionar Planilha pelo combo box tutorial Tá ok, pessoal? Então até o próximo vídeo Fui Tchau